O Vibra é uma companhia com a minha lanta para nos assinar por 13 mais conhecimentos sobre a gente e a mulher, para nos treinar, conversar, fazer uma tarefa, organizar eventos no caminho da gente e a mulher por vir junto, discutir e ensinar também de outras pessoas, tocando diferentes tópicos e habilidades. O Vibra também tem um workshop aqui, o que por conta nos dias aqui? Se nós vai ter um tópico, o tópico chama-se Rabi Pauís, então é muito tocante de confiança própria. Confiança própria, o nosso papo é de confiança própria. O que você acha que significa realmente em grandes rasgos? Bom, se uma pessoa tem confiança própria, ela manifesta em uma maneira diferente de um público. A pessoa tem confiança própria, ela vai olhar o seu linguagem e a sua culpa, para atender com o outro, o seu intercâmbio com outras pessoas. E também, as pessoas estão em uma esfera de trabalho também, e para conseguir a sua meta mais fácil, ela vai ser segura de sua mente. Isso é o que está tratando de Rabi Pauís. O que estamos em uma esfera de trabalho também, é algo que não pode passar, assim, assim, vai, ela vai, ela vai. Ou você sabe, e para o seu intercâmbio com outra confiança própria, como está querendo nosso turismo. E o workshop aqui está para Rende Mue, Rende Humber, quem tem que participar? E o workshop aqui está para Rende Mue, só. Rende Mue, só. Comparar-se para participar, tem que inscribir, o que custo tem aqui? Sim, e o custo é para Rende Mue, Rende Mue, Rende Mue, Rende Mue, Rende Mue, Rende Mue. Mas, o que trata este evento aqui, quanto Rende Mue, 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 Rende Mue. Sim, o que é que eu fiz, eu vou fazer, é que eu vou manter o grupo de maneira demasiado grande, pois nós podemos criar o que eu chamo de safe space, um espaço que nós podemos sentirmos liberos para conversar, elaborar e compartilhar com o outro. Tanto pensei que eu preferebo ter grupo de antiquito. Grupo de antiquito de quantas pessoas é o nosso papo DJ? De 18, de 5, Rende Mue, Rende Mue, Rende Mue, Rende Mue. Beleza Mue, Rende Mue, Rendes Mue, Rende Mue. Lem svim. Aprisono de tantos cento, balonavamento f6. Oporte de жестック.